No sul do estado, a administração do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma, esclareceu as acusações feitas por sindicatos da cidade. Responsável por atender mais de 4 mil pessoas por mês apenas na emergência, o Hospital Santa Catarina foi alvo de denúncias por parte de dois sindicatos ligados à área da saúde. Os sindicalistas afirmaram que a atual administração está atrasando o pagamento dos funcionários, além de deixar faltar medicamentos, produtos de limpeza e até mesmo aparelhos. Devido a isso, a direção reuniu a imprensa para esclarecer toda a situação. De acordo com a segunda presidente do Instituto Saúde e Educação Vida, o ISEV, que administra o hospital, as informações não passam de inverdades. Todas as questões levantadas ontem pelos profissionais médicos, sindicatos, de classe, nós respondemos através de uma manifestação junto ao Ministério Público, juntando provas inexistentes dessas acusações. O Instituto assumiu o local no ano passado e tem pelo menos mais 10 anos para continuar administrando o local, que já na próxima semana receberá o equipamento de raio-x digital. Nós estamos passando de ser de um contrato emergencial para um contrato por 10 anos. Estamos concluindo o plano estratégico e, a partir de agora, nós podemos criar um cenário diferente ao hospital, com maior resolutividade, busca de maiores equipamentos, o objetivo de abrir a maternidade e atender da melhor forma possível a população.